Para encerrar essa mini temporada cozinhando espaços públicos, eu estou aqui no centro de São Paulo, na região do Minhocão, que é um sinônimo de ocupação urbana. E eu estou aqui na feira, embaixo dele, para fazer algumas compras da receita que eu vou fazer. Aliás, não deixe de vir à feira, não deixe esse hábito morrer, porque é incrível você ter contato com o fornecedor, com o alimento. E é isso, vamos às compras. Para quem não sabe, o Minhocão é um viaduto que liga a zona oeste de São Paulo até o centro. Foi construído na década de 70, supostamente para desafogar o trânsito. E aos domingos ele fecha para que o público possa ocupá-lo e fazer algumas coisas, e no meu caso, cozinhar. A receita é uma galinhada, tá? Aqui eu tenho o frango que eu pedi para o açougueiro cortar estilo passarinho, então são pedaços pequenininhos, ó. Tenho também pé de galinha que ajuda no caldo para ter colágeno e ficar mais gostoso. E vamos temperar isso tudo com sal e pimenta do reino, que já está misturado aqui no meu saleirinho. Eu tenho aqui açafrão da terra, pode caprichar. Misturo bem, vou pegar todo o tempero. Além do açafrão dar um sabor legal, ele dá uma cor super bonita. Azeite na panela. E eu coloco o frango aqui para grelhar. Enquanto o frango vai grelhando, eu já vou adiantando outros processos. Tenho aqui alho poró, corto ele ao meio e vou fatiando ele. Coloco nesse bolzinho aqui. Eu tenho cebola pérola, mas pode ser cebola normal, não tem problema. Só vou cortar elas ao meio. Aqui eu tenho coentro, que eu vou usar o talo agora e depois eu uso as folhas no final. Enquanto isso aqui, o frango já deu uma dourada, vira. Aqui ó, com uma crosta bem bonita. Pode pôr mais um fio de azeite. Deixar ele aqui dourando mais um pouco, que eu vou continuar picando as outras coisas. E ó, cozinhar na rua é isso. Ó, molecadinha aqui. Estão esperando para comer depois, né? Então vamos lá. Tomate, eu tiro aqui essa bundinha. Vai com casca e tudo. Não precisa ser muito pequeno não. O frango já deu uma dourada. Tiro ele aqui de novo na tigela. Aqui. Eu já tenho o bacon cortado em cubinho. Ponho aqui. Ó, esse fundinho, ó. Essa crostinha aqui tem muito sabor. Então jamais desperdice isso. Aí eu venho com os miúdos. Aqui eu tenho fígado de galinha e coração. Eu não uso a moela, porque a moela demora mais tempo para cozinhar. Viro tudo. Pronto. E refogo também. O mais legal é que eu estou usando do miúdo aos pés do frango. E reaproveitar o alimento inteiro é super legal. Então espero que vocês também façam isso em casa. E aproveita já e se inscreve no canal. Eu quero muito saber o que vocês estão achando dessa temporada. Esse é o último episódio de vídeos ocupando a cidade. E muito like nesse vídeo. Os miúdos já deram uma refogada. Eu já posso jogar os vegetais. Dentro. Uma boa misturada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Que se tivesse só uma galinhada de miúdos já estaria lindo, né? Mas vamos colocar o frango. Então refogou bem tudo. Já volto com o frango. Não esquece do pé. Aqui. Uma coisa que eu não falei. É que eu vou usar dois ingredientes fundamentais que você sempre come na feira. Um deles é o caldo de cana. O outro você só vai saber no final do vídeo. Então eu acho que o nome da receita mudou. É galinhada de feira. É o nome agora. Pega o caldo de cana e põe. Não coloco muito porque ele é bem doce. Dou uma mexida. Galinhada é um prato simples, de família, tradicional brasileira. Então não me inventa a moda de colocar arroz italiano. É arroz, ó. Agulhinha aquele do dia a dia mesmo, tá? Pronto. Mistura bem. Completa agora com água. E se você não quiser usar o caldo de cana, não tem problema. Vai água só mesmo. E se usar o caldo de cana, volto a dizer, bem pouco pra não ficar doce, tá? Senão vai virar uma galinhada doce. Jogou a água. Dá uma última misturadinha. E deixa cozinhar até o arroz dar o ponto. Se precisar, vai colocando mais água. É cachorro. É, tá difícil. Acho que esse aqui já é o décimo cachorro que vem aqui. Opa, não, não, não. Cuidado. Imagina. Já ia esquecendo, ó. Sal. Esse aqui já tá com pimenta do reino. Dá aquela última misturada. Eu vou deixar ela semi-tampada pra agilizar um pouco o cozimento. E aí eu já quero saber de vocês qual o vídeo que vocês gostaram mais dessa mini temporada aí de Ocupando Espaços Públicos. Teve o Ravioli, que era numa pegada vegana, que muita gente comentou Ah, que estranho e tal. Mas essa pegada é só o conceito, sabe? A ideia do vídeo. Não precisa necessariamente fazer a receita igual. Teve também receitas de piquenique que foi incrível. E esse aqui do minhocão. Olha só, o arroz já cozinhou. Deixa eu dar uma mexida aqui. Tá lindo, olha só. Embaixo ele já deu até uma coladinha, tipo um socarrá. Eu vou finalizar com o espinafre, que ela vai murchar bem. Já vou misturando aqui. Eu tenho que coentro, corto... Nossa, tá voando tudo com vento. Corto bem rústico mesmo. Vai tudo pra panela. Pimenta dedo de moça. Também vai dentro. Limão. Eu gosto, dá uma acidez legal. Aqui. Dou mais uma misturada. Deixo ela tampada aqui. O que eu vou fazer agora... Uma farofinha de pastel, ó. Você pega aqueles pastéis de vento, joga aqui na tábua. E olha que fácil. E agora é só servir. Cara, eu adoro fazer comida regional, panelão, comida de verdade. E eu queria agradecer todo mundo pelos 300 mil inscritos que rolou recentemente no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada de verão como um todo. E espero que da próxima vez que eu voltar aqui no Minhocão, seja um parque. Porque esse é um projeto que eu acho super legal. Eu apoio e espero que aconteça. Valeu. Eu vou comer, né? Sensacional.